Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance Arteu, aí tava, aí tava, aí tava, aí tava Quem me viu, quem me vê, faço partida, um, dois, três, três Amor e me dá só aquela coisa, amor e compra só aquela fruta Amor e me dá só, compra só, me dá só aquela fruta Tentei da manga, topa, tentei da uva, topa, tentei da pera, topa, gê Amor e não previsto, sabe que é o quê? Apenil, você explica, você tem moça Só banana, só banana, só banana, só banana, mano, a banana Só banana, só banana, só banana, mano, che Mano, por que tá pedindo, por que tá pedindo, por que tá pedindo, por que tá pedindo, por que tá pedindo E já tá pedindo, por que tá pedindo, por que tá pedindo, por que tá pedindo Tava mix, fui! Tava mix, fui! Mano, por que te piti? Por que te piti? Por que te piti? Por que te piti? Coma ali, coma ali, pensei que estava fofo No me engane Ah, por que? Mas vingota Você é assim por que? Oh, mori como? Haha, toda arriscada Que o marunfo bebi embora bem Que o trungunfo bebi embora bem Pacotinho, empurras também hoje já Sou santa, sou mesmo gasosa Graça velha, bebi embora bem Água do chefe, bebi embora bem Cacinha do azar, empurras também hoje já Sou santa, sou mesmo gasosa Tá maluca, né? Beber é bom Agora sei que é que não presta Minha boca velha O tos dele agarra Calma, ai calma Tchau Tchau Obrigado.